Às vezes, para se ter a paz, é necessário que tenha a guerra. E foi uma guerra muito intensa que ocorreu essa semana, na verdade, começou na semana retrasada ainda, na sexta-feira, dentro do PSL. E isso se torna muito relevante, porque como o PSL é o partido do presidente Bolsonaro, isso afeta diretamente como serão pautadas as reformas que o governo pretende fazer. E por isso chamou muita atenção toda essa reviravolta. Inclusive, foi fundamental para que algumas máscaras caíssem, inclusive alguns líderes caíssem, como a Joyce Hasselman. E reconhecemos aí, ficou muito claro quem são os traidores, quem são os surfistas da onda Bolsonaro e quem realmente está como presidente. Antes, eu queria só lembrar vocês do discurso do Instituto Borborema, fixado aqui no primeiro link nos comentários. Vamos lá, confira, se capacite culturalmente e politicamente para poder não cair na conversa de traidores como a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman, que, como eu já falei ontem, está com o microfone aberto aí hoje, participou do Pânico, vai participar do Roda Viva, enfim. O vídeo dela lá tomou muitos deslikes, o vídeo que ela tenta justificar um injustificável, inclusive uma mulher que compartilhou um poste do Lobão detonando o presidente, não tem mais o que justificar. Realmente, ela mostrou a que veio. E muitos outros mostraram a que veio, só que alguns resolveram voltar para o lado certo da história. E aí eu queria, inclusive, pedir para vocês, eles que estão me assistindo, vamos lá, nos deputados que votaram pela recondução do Eduardo Bolsonaro como líder do PSL, vamos lá, elogiem, parabenizem esses deputados. Sabe por quê, gente? Para mostrar que quando você está do lado certo, a tua vida pode ser bem mais fácil. Então, não estou pedindo para confiar, e sim parabenizar esses que mudaram de lado e formaram aí a lista de 29 deputados. E um ponto muito importante, a opinião pública, a revolta popular contra o que está acontecendo no PSL, o desgaste político foi tão grande que, inclusive, o Bivá, que é um dos principais interessados nesse caos todo, ele reverteu aquela decisão que tinha acontecido na convenção secreta, entre aspas, do PSL, onde eles tinham suspendido cinco deputados. A Alê Silva, o Felipe Barros, o Carlos Jordi, tem mais dois aí que eu esqueci, agora o Carlos Zambelli, esses deputados foram suspensos justamente para que eles não pudessem votar em uma nova lista para líder. O Bivá viu que isso foi muito constrangedor, foi um desgaste muito grande, e acabou revertendo essa suspensão, o que permitiu que não só esses cinco deputados aí, que já votaram anteriormente com o Eduardo, pudessem votar novamente, como alguns aí, como o Daniel Freitas, mudou de lado, passou para o lado do Eduardo Bolsonaro, e formou uma maioria de 29 deputados. Gostaria de ler o nome deles aqui, para que fique registrado, os deputados que escolheram o lado certo da história, o lado do presidente da República, o lado daquele que os colocou lá, praticamente, muitos deles foram eleitos nas costas do presidente Bolsonaro. Então, os deputados que votaram nessa nova lista, foi Alê Silva, Aline Sleutz, Bia Kicis, Bibo Nunes, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Carolina Detone, Cris Tonietto, Coronel Armando, Coronel Crisóstono, Daniel Silveira, Daniel Silveira o cara que vazou os áudios lá, Daniel Freitas, Eduardo Bolsonaro, Enéas Reis, Felipe Barros, General Girão, General Paternelli, Giga Peixoto, Hélio Lopes, Júnior Amaral, Léo Mota, Luiz Lima, Luiz Felipe de Orleans Bragança, Luiz Ovando, Marcelo Brum, Márcio Labre, Ricardo Pericá, Sanderson e Major Vitor Hugo. Esses são os que escolheram o lado certo da história. Eles votaram pela recondução do Eduardo Bolsonaro, a liderança do PSL da Câmara, o Valdir, como eu falei, ele já reconheceu a sua derrota. Vem a público fazer um esclarecimento, o meu partido PSL decidiu retirar a ação de suspensão de cinco parlamentares, e aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. E vou continuar defendendo todas as prerrogativas do parlamento. Nós não rasgamos a Constituição ainda. Nós não rasgamos a Constituição. A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no parlamento, em nenhuma ação. Agora, preste um detalhe na fala do Valdir, que foi exatamente o vídeo que eu fiz ontem. O Bolsonaro corre risco. Às vezes as pessoas, é como o próprio Olavo fala, você tem que explicar, fazer um desenho, depois ainda explicar o desenho para entender. Não se trata de uma torcida, que o Bolsonaro possa cair, ou que ele corra o risco. Na verdade, a fala do Valdir, ela deixa muito claro essa tentativa de emplacar a narrativa de interferência no parlamento. A gente sabe que isso não aconteceu, as pessoas que entendem, sabem que isso é uma maneira de mentira, mas uma mentira repetida mil vezes, ela pode acabar virando uma verdade. Essa é a intenção deles. A Joyce Hasselman, ontem na sua live, ela também falou muito nisso, da interferência do presidente, que ela não poderia concordar com isso. Tudo isso aí é um escopo para poder, lá na frente, poder utilizar essa carta na manga. E não achem que eles vão abrir mão de fazer isso, porque não vão. Então agora nós temos Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL, será um mandato tampão, a ideia é justamente tirar, mais do que colocar o Eduardo Bolsonaro lá, a ideia é tirar o Valdir. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro só foi escolhido porque os próprios parlamentares ali que estavam revoltados com o Valdir orientando contra o governo, indo contra o presidente da república, eles não chegavam numa maioria de quem ia ser o nome. Então, escolhe o Bia Kicis, eu vou lá e não conseguia a maioria, tinha uns que discordavam, queria outro nome. Então, não tinha esse consenso. O único nome que todos concordaram ali em colocar na liderança foi o do Eduardo Bolsonaro. Então, mais do que colocar o Eduardo, até mesmo porque sabemos que o Eduardo tem outros projetos, o importante agora é a retirada do Valdir dessa posição para que ele possa deixar de atrapalhar o governo federal nas votações na Câmara. Isso é o fundamental agora. Então, o mandato dele vai até dezembro, e em dezembro é feita uma nova eleição para escolher um líder para o PSL, e essas eleições são feitas anualmente. Então, já iria acontecer, como no final do ano, mas como o Valdir realmente está comprometendo muito o governo, ficaria completamente inviável. Então, pessoal, a gente mais uma vez provou aí que é possível pressionar esses caras, a opinião pública está sendo avassaladora. A Joyce Hasselman foi completamente repudiada, ficou uma minoria ali que ainda acredita na Joyce ou, sei lá, não gosta do governo. E, de resto, ficou bem claro ali o repúdio das pessoas contra os traidores. A pior desgraça que existe é o traidor. O traidor é pior do que qualquer inimigo que você possa ter, porque ele atua, elimina as suas conquistas ali, estando do seu lado. Então, ele está sempre conspirando contra você, sempre tentando te atrapalhar de alguma forma. E é isso que esses caras estavam fazendo. E agora, pelo menos, teremos uma contenção de danos. Obviamente, a guerra ainda não está terminada. Ou, pelo menos, essa guerra já está terminada, mas temos outras guerras para lutar. Uma delas é a retirada do Bivar da presidência do PSL. Vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro foi retirado do quadro da presidência do PSL estadual. E isso é fundamental para o presidente Bolsonaro conquistar prefeituras. E, mais do que conquistar as prefeituras, que esses prefeitos sejam pessoas de confiança do Bolsonaro. E não de confiança do Bivar. Com as alterações no estatuto, tudo indica para o Bivar tomando conta da situação. Então, pessoal, vamos ficar de olho. Ainda não terminou. O presidente vai precisar muito ainda do nosso apoio. Afinal, estão fazendo de tudo para derrubá-lo. Inclusive, agora que essa situação parece caminhar por uma definição, temos que voltar os nossos canhões no sentido figurado. Então, antes que a Polícia Federal bata aqui na minha casa por estar ameaçando o STF. Mirar os canhões, os canhões da informação, os canhões da cobrança para o STF e monitorar o que vai ser feito. Um detalhe muito importante, vou pretendo fazer um vídeo ainda hoje sobre isso. todos esses ataques do Foro de São Paulo na América do Sul estão sendo coordenados. O próprio Maduro, vou botar o vídeo do Maduro, mas imagine agora uma situação em que o Lula seja solto pelo STF e toda essa perturbação da América do Sul por conta do Foro de São Paulo. Petistas já informam que Lula sendo solto, ele fará uma caravana pelo Brasil. Qual você acha que é o objetivo dessa caravana? Então, vamos ficar de olho nisso também, porque o jogo está muito complicado. O Foro de São Paulo, como o próprio Bolsonaro tweetou hoje, ainda está vivo. Grande dia, pelo menos uma grande vitória para poder facilitar a vida do governo. a vida do governo sendo facilitada, facilita a vida do povo brasileiro. Aqui foi o Alan Frutuoso, para o canal de Tapata, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.